Bem-vindo ao canal. Bem-vindo à cidade Parauapeba. E neste início de manhã, vamos entrar na principal avenida do bairro Paraíso. É um bairro que metade mais para empresa e a outra metade residencial. Já tenho vídeo deste bairro, mas em outros horários. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto